olhando assim para essa substância enegrecida você diria que é petróleo natural então vocês furaram um posto de pretólio aí na águia petróleo na época eu falei pretólio petróleo olha isso aqui Guilherme Nossa olha o ímã o câmbio óleo de câmbio automático DSW-4 flex olha isso Guilherme meu Deus do Céu e como é que pode né Guilherme como é que pode é tão queimado assim impressionante né o Netão tem que falar quilometragem então daqui a pouco e você vai ver essa quilometragem após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala o Netão falamos direto da G auto mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um VDA 4x4 VDA o seu canal de caminhonetes classe A o seu canal preferido o seu canal número 1 assistam o vídeo e fique fã olha aqui o nosso inscrito de X9 X9 vem fazer revisão na SW4 flex e olha nossa vocês viram a cor do óleo do câmbio gente Netão mas a cor não significa nada no óleo de câmbio significa no óleo de câmbio significa a cor em óleo de câmbio automático significa o nível de deterioração no motor não principalmente no motor a diesel se eu trocar o óleo é agora tem a partir de ficar preto fica preto quase que instantaneamente mas no motor não para qualquer óleo o que manda é a quilometragem tá na quilometragem de troca tem que trocar mas do câmbio automático além da quilometragem tem o visual o cheiro o cheiro de queimado terrível de eles então você tem que prestar atenção nisso beleza vamos ali agora que eu vou mostrar para vocês a caminhonete a gente certamente que sim então estamos organizando o alinhador tá vendo dois espelhos abaulados aqui ó um aqui e um aqui para subir sozinho no alinhador então estamos agarrado na orelha guerreiros só tem uma novidade aí fazia tempo que eu não fazia uma foto daqui né foto Oscar go is to para capa do vídeo e aí foto Oscar go is to muito bem senhores senhores muito bem a Oeste não chegou ainda para gente falar na hora que eu tava filmando ali o Messias tava tirando aqui Messias é porque você jogou óleo queimado aí dentro da da vasilha meu filho o Messias porque que você foi lá no no vasilha de queimar jogou ali porque que você fez isso Messias o Messias o pessoal fala que nós tujo dedo para mostrar o pessoal fala que esse óleo a gente cruzou e se você colocou óleo de caminhado dentro do canto do filtro Messias parece né mas é pela surpresa de vocês e isso aí é o óleo mesmo do canto ficava dentro do filtro só dentro do filtro essa condição esse essa quantidade aqui ela sai em cima do do cárter você deixou escorrer e ainda que ficou isso aí esse tanto aqui isso mas ficou aqui aí esse tanto aqui ainda que é o resto que fica do meu parte ali e esse tanto que tá na vasilha aqui é só que tava dentro do filtro dentro do filtro derrama lá para ver ó olha lá Guilherme ó ó lá e aí Guilherme ó olhando esse óleo que você ainda continua pingando o filtro olha lá continua pingando o filtro mas aquele do cárter ali você ainda vai trocar óleo de câmbio automático parcialmente como diz uma galera do mal aí a turma dos mal-vindos fala que não precisa trocar o filtro porque veja bem é um pré-filtro metálico com a tela então você vai deixar todo esse óleo aqui contaminar o óleo novo para o seu abastecer é isso é isso que eu entendi não sei e eles o protocolo águia você já conhecem e eu nomeio eu vou fazer uma verdade eu serei um verdadeiro cruzador eu vou fazer uma campanha para que a a cultura da troca do óleo de câmbio automático seja uma verdade no nosso país seja uma verdade entendeu e é impressionante ainda você tem que mostrar fatos como esse e lutar contra contra esse povo que faz que não trocou de câmbio automático o que foi que você surtou eu vi ela vindo por ali velho que foi não cadê sou eu sou o que você vai mostrar para nós aquele tipo de água dela 227 mil e ainda o cano original é de borracha plástico e plástico isso aí o correto o ideal no caso é para cá pelo metal eu vou resumir com duas palavras palavras para bem guerreiros eu peguei essa menina não sabia nem falar ela chegou aqui não sabia falar era eu acendi ela não sabia acender lâmpada eu senti lá perto dela ela se assustou e correu dentro da sala não foi hoje tá aqui guerreiros explicando para vocês contra a medida da Toyota a qualidade e parabéns Letícia guerreiros vamos lá que olha que interessante aqui olha que interessante aqui que eu tenho na mão para mostrar para vocês vamos lá nós estamos falando que qual que ela é trazada Qual que é que ela se lembra o KM desse gabinete 227 é que você fala aqui né eles então eu diria este óleo do câmbio está com 227 mil quilômetros rodados para vocês que perguntam se devem ou não trocar óleo de câmbio com alto quilometragem eu falo sim troca o ideal é trocar até 80 mil a partir dali cinquenta e cinquenta é mais morado é mais barato trocar óleo de câmbio do que trocar de motor faça as contas aí de quilometragem por quilômetros rodados que você verá que é muito mais barato bom então a gente vai fazer essa troca com 227 mil protocolo águia vocês estão vendo o cático aqui o coletor já levaram para lá estamos na correria santa hoje guerreiros que a revisão brutal ali do inscrito nosso do cliente da oficina antigo que viaja uma vez por ano e já tem vídeo dele no canal inclusive esse vídeo aqui ó e nesse vídeo a outra raio look se vocês perceberem é uma sr agora srv ele ele fica caminhonete quatro cinco anos faz vinte anos que faz serviço conosco então é a quarta raio que já que a gente mexe aqui uma vez por ano vem fazer uma brutal mas tem um vídeo tem um vídeo dela esse aqui é um vídeo do inscrito nosso raio do SW4 flex e daqui a pouco eu vou tirar esse olho aqui para gente olhar o os imãs certo guerreiros aqui para vocês como vocês viram ali olha isso aqui ó pai do e vai PS made in Japan 16 268 75131 esse aqui é o cano de água contra medida que a torta manda para o motor flex quando ele fica na iminência de arrebentar ele fica desse lado aqui ó quando abaixar eu vou mostrar vocês o cano certinho que vocês vão ver para trocar a raio looks flex é uma baita do caminhonete ainda mais agora com esse biodiesel no chefe aí e mais o preço e tudo a gente precisa quando você comprar uma caminhonete flex troca este cano no caso aqui não é tão mais de sete mil verdade mas eu já vi cano desse trocar 35 mil e arrebentar o cano então é aquilo que eu falo para vocês o Michel derrama aqui o do cáter aqui vamos ver os imãs ali aproveitar que chegou o coletor aqui guerreiros vamos derramar o que tá no 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 cáter aqui para gente olhar o olhar o óleo então esse cano aqui é uma conexão de água e o original vem de água em plástico ele resseca e quebra espontaneamente a contra medida é metálica e quando a medida é metálica então a gente vai botar contra medida aqui que a gente já sabe toda vez mais de revisão de caminhonete de raio looks flex a gente já olha isso e já indica para o cliente a gente já fala para o cliente fala olha eu não tá vazando ainda alguns já chega até vazando a do outro enfim a gente fala se eu compro o carro agora esse cano é contra medida da Toyota é o boletim técnico da fábrica tem que ser trocado todas as vezes que chega com o motor com esse cano de plástico é obrigatório trocá-lo se tivesse garantia seria garantia nesse caso aqui a caminhonete chegou a essa ainda mais não tá mais a garantia né guerreiros pode vir ali para nós ver se esse para nós vir aqui vai lá e olha aqui vamos acompanhar aqui olha só e o cheiro de queimado nossa cheiro de queimado e falei e olha a altura desse antes aqui e esse aqui eu vou deixar sem mexer que eu vou fazer um short dele olha isso aqui e ó eu tô apertando aqui ó a sensação tática você aperta aqui ó eu não consigo chegar no imã aqui ó tem um tipo de uma perlíquota protetora de folia de imagem em cima do imã eu aperto assim ó não chega olha lá e olha isso aí uma lama e olha isso aqui combatentes combatente do BD olha a cor dessa lama é impressionante né combatente impressionante bom então vocês vão acompanhar aqui troca de óleo do motor tá sendo feito aqui ó a drenagem do óleo do motor vai ser feito agora motor flex geralmente óleo sai branco branco não né Claro tá aquela cor de mel melasque que a coisa inicia é esquecer meio pretinho né também tá bem escuro ele tá ele tá bem não tá tão escuro quanto o motor a diesel mas você pode ver que geralmente o carro flex bom talvez seja que anda na gasolina quando o carro anda que anda muito no álcool geralmente fica amarelinho Beleza senhoras e senhores bom então filtro velho já tá ali no chão certo e olha aí esse óleo do motor normal como eu falei preto é normal sem preto vamos fazer essa troca vamos fazer essa protocolo arca no câmbio o cárter olha como ele sai por fora e daqui a pouco vocês vão acompanhar como é que ele volta para o veículo beleza e vamos fazer aquele negócio que vocês gostam tanto pessoal sempre pede para fazer Netão faz sempre um antes e depois Netão então tá bom e esse aqui é a forma que o cárter saiu do câmbio e o eis o protocolo águia agora o cárter está pronto para voltar para o campo vocês viram como estavam estes E aí mas aqui ó você vai passar na mão assim ó agora você sente o ímã aqui ó totalmente liberado ó tinha um tipo de cobertura em volta do ímã o campo de força de limar de volta do ímã olha só e olha isso aqui ó e olha a remoção total daquela cola antiga aqui ó estava aqui a higienização do cárter e agora você pode voltar para o veículo nenhum contaminante nenhum resíduo de óleo lubrificante anterior ou de sujeira ou de de malha de de outrora da quilometragem anterior como alguns outros pregam olha e por tipo e por fora então cárter olha aí o protocolo águia né Guerreiros e aqui os parafusos do cárter olha só e os parafusos que prendem o cárter aqui e este é o protocolo águia esse é o protocolo águia filtro do câmbio Nakamoto o filtro do câmbio será usado Nakamoto mas aí e quem é filtro de câmbio Nakamoto para sua caminhonete entre em contato aí pelo celular que tá na tela e compra com a gente ou compra pelo Mercado Livre vai estar um anúncio do frio do Takamoto do Mercado Livre para este câmbio com a tomagem de raios aí na descrição do vídeo bom então senhores e senhores é isso daqui a caminhonete aquele cano de água deixa eu mostrar para vocês aqui se eu consigo mostrar ele daqui o cliente ainda não autorizou a troca tá a Letícia veio mostrar para mim no vídeo mas não tava autorizado a troca ainda vamos ver se ele ele vai autorizar eu não consigo mostrar ele pelo vídeo daqui mas ele passa por aqui ó atrás do coletor bem que assim ó desse lado ele passa aqui e dá a volta lá e se autorizar a troca e aí eu tiro o coletor e mostra para vocês Beleza mas eu eu vou insistir com ele trocar porque se esse cano quebrar ele já tá com 220 mil eu nunca vi andar tantos quilômetros assim eu nunca vi andar tantos quilômetros tantos quilômetros assim mas o protocolo já foi aplicado aqui que resolveu ó filtro de ar tá limpo já o serviço Top Gun então vamos acompanhar que vai ser autorizado agora daqui para frente nesse nesse nessa revisão aqui nessa SW4 flex E aí 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 Será que Bones, Bones tem razão? Será que aqui no freio traseiro não tem nada que se suje? Afinal de contas, nós estamos vendo aqui, não tem nenhuma sujeira aparente, ou melhor, aparente não, fragante, claro que tem, guirreiros, olha aqui, ó. Na revisão da SW4 aqui, a gente vai fazer o seguinte, guirreiros, a sapata tá boa, não precisa trocar, mas a gente vai limpar e lubrificar o freio traseiro. Beleza? Tirar essa sujeira aqui, que o Boris Bones falou que aqui não tem nada que se suje. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Não, o Boris Bones tá maluco, agora ele tá falando que o motor com alta quilometragem tem que usar óleo com aditivo, não sei o que das quantas. Ele não sabe o que ele quer, ele não sabe, ele não sabe. Ele falou uma coisa aqui hoje, falou outra manhã, aí depois que fala que isso é tudo pago, das opiniões, acha que é ruim, não tô dizendo que é pago, mas que parece, 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 parece. Então, ou usa aditivo ou não usa. E aí, pessoal, 100 mil quilômetros é alta quilometragem, né gente? Pra Hilux, alta quilometragem é passar de 500 mil quilômetros. Pra Hilux, não. Pra caminhonete, com a autora diesel, em geral, até mesmo flex, é acima de 500 mil quilômetros. Uma flex, eu diria que é acima de 300, 400 mil quilômetros. Pra ser considerado alta quilometragem. Pra eles é 80, 100 mil, tem que usar um óleo com aditivo. E aí, eu diria que é um óleo com aditivo. E aí, eu vou resumir com duas palavras. Parabéns! Enquanto isso, na sala de justiça. Como vocês viram, na vinheta, estamos na sala de justiça. Ah, falando em sala de justiça, olha a máquina de solda nova nossa ali, ó. Olha lá, Exabe, super bantã. Eu fui comprar no nosso amigo lá do IPS, ele falou, não, mas é muito caro, Exabe. Só o cara falar, falei, não, o cara não quer, Exabe. Queria me vender uma pela metade do preço. Falei, não, meu amigo, compra a boa. Olha aí, guerreiros, tá aqui o cardan, lavado, pintado. Vai colocar um rolamento de cardan novo. E uma cruzeta nova aqui, beleza, senhoras e senhores? Esquirei esse W4. Sensacional, né? Protocolo Agnes. E aqui na sala de justiça, se é transmissão, é ele mesmo. O mago da transmissão. Filho de Dona Salente. Vai cardir. A máquina de solda é boa, Estinha? Top, né? Já tava sofrendo com a máquina de solda. Agora, olha lá. Porque é na sala de justiça. A máquina de solda é aqui na sala de justiça. O pau canta aqui, meu jovem. Toda capacidade técnica. Toda agarrado na orelha. Ele mesmo, filho de Dona Salente. Olha lá, guerreiros. Olha a mão de obra pra chegar nesse cano de água, guerreiros. O cliente autorizou a troca, certo? E como ele tem um tempo pra fazer o serviço, falei, vamos deixar a limpeza de tanque pra um outro serviço. E a troca do câmbio, do cano, dessa tubulação, tem que ser feita. Quando o menino chinês tirar aqui essa tubagem, a gente vai ver certinho aqui, ó. Dá pra gente ver certinho ali. O... Aonde passa essa tubagem ali. Que filho de... Inclusive, vou mostrar pra vocês aqui. Eu só pergunto, né? Tem um motor flex que carboniza? Vamos ver esse coletor da flex aqui. E vocês vão ter as suas... Tirar suas próprias contusões. Sobre carbonização de motor flex. Que essas caminhões de flex, teoricamente, agora... Já tem vídeo da internet aí com... Com diesel, maionese dentro do tanque. Então, a internet flex vai valorizar bastante. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos mostrar pra vocês agora aqui o cano. Na verdade, sabe o que aconteceu aqui? O cano já estourou e colocaram uma mangueira de borracha bem pé de rato. Fizeram uma gambiarra, Guilherme. Que importância... Eu sabia que não tinha como andar 227 quilômetros. Eu sabia disso. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. Essa... O tubo passa aqui, ó. Onde tá essa mangueira aí, ó. Era um tubo que tava aí. Esse tubo já quebrou e já colocaram a mangueira. Como a gente olhou por baixo que viu preto, a gente julgou que fosse ainda a mangueira original. Como eu falei pra vocês, eu nunca vi essa mangueira original rodar tantos quilômetros assim. Olha lá. Então tá aqui, Guilherme, ó. Aqui. Vamos tirar agora. Vamos colocar aquele tubo de ferro original. Não é tão... E se deixasse? Se deixasse, podia furar essa mangueira aí, ó. Tá em contato com o bloco ali, ó. E parece que não é velha essa mangueira. Tá vendo, ó. Aquele esqueta ali, ó. Guilherme, aqui o certo é um tubo de ferro. Tá errado. Vamos colocar um tubo de ferro certo agora. Show de bola? Combatentes, olha aqui o coletor. O pessoal me pergunta, né, então, carboniza, né, então. Olha lá. Carboniza. 227 mil. Não sei se já foi descarbonizado antes, mas é, tipo assim, é bem menos do que o motor a diesel, né. É bem menos, ó. Bem menor o índice de borra. Tá vendo? Tá aqui pelo lavador, o bicho, peguei no lavador aqui. Eu falei, eu vou mostrar aqui antes que ele lave, né. Então vamos lavar o coletor, vamos descarbonizar o coletor pra montar de volta lá. Beleza, Guilherme, então vocês estão vendo aí o nível de carbonizado, de sujeiro, né. O nível de sujeiro ali. Enfim. É bom fazer. Na alta quilometragem, como trocar o cano, como agora, você descarboniza aqui o coletor. Show de bola? Fizeram uma flange aí? Fizeram, ó. Pessoal, quebrou e colocaram essa mangueira aqui, certo? Parece, Guilherme, parece que usaram uma flange aqui, fizeram uma conexão. Enfim. E nós vamos colocar o cano original, com a guarnição, com tudo. O kit contra a medida da Hilux, ó. Da própria Toyota. Como eu falei pra vocês, ó. Essa mangueira tava lá. Eu não sei se é mangueira pra água, meio que em Brasil. Não tô falando da marca da mangueira. Eu tô falando que não é. Se o original é de ferro, Guilherme, é porque tem uma função térmica também. Certo? Enfim. Vamos colocar agora. Originalzão, ó. Esse lado aqui. A mangueira. Tem essa conexão aqui, ó. Tem uma derivação aqui, certo? Certo? E tem essa... Uma derivação aqui também. Se foi feito... Bom, dá pra brincar, né? Com arrefecimento não se brinca, Guilhermeiros. Então, vocês tão vendo aqui, ó. Hilux Flex. Você comprou, a primeira coisa que tem que fazer nela é verificar essa tubulação que fica nesse local aqui que eu falei pra vocês, ó. É de difícil acesso, não dá nem pra filmar quando tá montado pra tubais num lugar. Mas dá pra você olhar aqui de lado aqui, ó. Ou leva no seu mecânico de confiança. Enfim, se for de plástico ainda, naquele caso ali, é uma adaptação. Então, se for, tem que colocar a metálica. Tem que colocar, beleza? Antes que vai dar problema, como essa aqui deu problema. Tanto é que tem uma adaptação aí. Beleza, Guilhermeiros? Então é isso aí, ó. Agora vamos botar a original ali e agarrar na orelha. Falando em protocolo. O águia, ó, aqui, ó. Chegou a bandeja agora aqui, ó. Vai trocar o pivô? Já trocou? Ó, já trocou o pivô e lavou a bandeja aqui. Isso vai montar. Protocolo, agora. As duas bandejas lavadas, ó. Pra voltar pro veículo. Tão vendo, Guilhermeiros? Sensacional, né? Vamos falar a verdade. Serviço Top Gun. Muito bem, senhoras e senhores. Agora vocês vão entender o cano ali. Olha ele ali. Sérgio. Ele conecta aqui. Tublação de água. Olha só como é que ele faz o caminho ali. Ele vai lá atrás, ó. Então, no ato da compra de uma Hilux Flex, dá pra você olhar pelas frestinhas aqui. E você sabendo que o cano tá naquela posição ali agora, quando tiver montado o coletor aqui, a gente vai mostrar pra vocês. A posição de se olhar. Comprou um Hilux Flex, eu aconselho. Repito. É, Natal, você repete demais. Eu repito, repito. Pessoal ainda pergunta no vídeo. Mas reforço. A Hilux Flex tem um ponto fraco, que é esse. tubulação de água. A prova maior, sem dúvida alguma, é esse veículo aqui. Ao qual, não sei porquê, não pediram essa peça. Talvez necessidade. Enfim, guerreiros. A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. É mesmo? Mas de qualquer maneira, o correto é isso aí. É contra a medida da Toyota. Cano metálico. Ligado aqui. Passa ali. Vai lá. Pra chegar nele, tem que desmontar todo o coletor de admissão aqui, ó. Claro que uma mão de obra dessa é bem mais cara que a peça, né, guerreiros? Mas tem que ser feita, senão você pode correr o risco de perder o motor. Que é a Hilux Flex. Tem um Hilux Flex aqui no canal que a gente fez um vídeo. Lá no começo, por causa desse caninho aí. Esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aí, jogou água pra fora, queimou junto, fez um maior piseiro. A gente trocou o cano. Ou seja, o cano quebrou, o cliente andou com esse cano de plástico normal e aí deu problema no cano e tivemos que fazer todo o serviço de cabeçote, beleza? Mas agora aqui está solucionado. Então você foi ver um Hilux Flex pra comprar, gostou do exemplar, vai fechar negócio. Então o que eu faço? Primeira coisa, cheque esse cano. Não é metálico, tem que trocar. É verdade. Olha aí, Guerreiros, Protocolo Águia. Vocês viram lá, escovando o pneu? Rapaz, tem hora que esses meninos vão acima do normal. Olha lá, mortidor traseiro, caiaba. O balanceamento do Protocolo Águia, vocês acompanharam. Deixa eu ficar daqui pra lá, por causa do sol, Guerreiros. Aqui o cardan. Vocês acompanharam a troca da cruzeta, troca do rolamento do cardan. O cárter do câmbio. Sensacional, né, Sérgio? Sensacional. E vocês viram lá, olha lá, o coletor, já tá no lugar. O coletor foi descarbonizado, já montou no lugar. Ó, tá vendo o tanque lá? Olha lá. O tanque não, o cano, olha lá. Ele ali, ó. Então você bateu o olho no tanque, nesse cano. Se não for metálico, preto, que aí evidencia que é de plástico, aí você tem que trocar aí, beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí. Vamos finalizar aqui. Já estamos na reta final agora do serviço, deve dar o 4 flex. Ele mesmo, Menino Samurai, olha eu no espelho lá. Menino Samurai, filho de Dona Salete, garrado na orelha da SW4, fazendo o alinhamento agora aqui. E o protocolo agora tá massa, hein? Vamos alinhar aqui da oficina. Até pra manter a qualidade, né? Guerreiros. É pra manter a qualidade de serviço. Enfim. Show de bola, senhoras e senhores? Netão, eu queria ver, agora, a mangueira montada, Netão. Tá alinhando aqui, será que nós vamos atrapalhar o Menino Samurai? Porque eu preciso ir, e hoje é sábado de manhã, eu preciso sair agora. Tem um compromisso às 11 horas, e são 10h35. Eu esqueci de falar pro Menino Samurai que eu ia afirmar agarrado na orelha. Guerreiros, como eu falei pra vocês, esse... esse alinhador a laser, é muito antigo, mas é bom, é bom, demais da conta. Olha lá, meio grau... grau... não, meio grau não. Um grau positivo, né? Um grau não. 15 positivo ali, né? Foi isso? Verão, guerreiros, ó. Deixa eu passar aqui. Ó, manda, manda o laser aqui, ó. Manda o laser aqui, a base aqui, e sobe. Olha lá. grau tá zero. Aí tu fala que ele tá fora, cara. Vamos ver? Vai lá, grande. Ó, foi no... É, tá meio positivo, tá vendo? Ó, meio grau positivo ali, olha lá. Nem não. 45. Na minha época, eu não sei se mudou, a gente chamava isso aqui de... É, por hora. 15, 30, 45, um grau. 60. O... O... O samurai vai por 25. 25, 50, 75, um grau. Mas enfim, quer dizer a mesma coisa, um quarto, dois quatro, três quatro, aqui tá três quartos positivo, vamos dizer assim. E lá tá um pouquinho negativo, parece, né? Ou tá zero? É, tá... Tá um rolinho. Se quiser dar uma puxadinha aqui, deixar as duas 15 positivas, fica excelente. Deixa as duas 15, ou 25, né? Então, guerreiros, é isso aí. Na dúvida, você vem por baixo aqui assim, ó, e olha lá, ó. Olha lá ele. Ligação recebida, gravação interrompida. Eu vou tentar dar um zoom lá no cano, pra que vocês possam... abra o capu pra mim aqui, abra o capu pra mim aqui, pra você travar aí, só pra enfilmar aqui. Deixa eu... Vou abrir o capu aqui, aí você abre o capu, fica até melhor, que ilumina, certo? Eu vou tentar mostrar aqui, pra quando você for comprar uma Hilux Flex, você se atentar a esse detalhe do cano. O cano tá ali, ele ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aí ele ali, ó. Tá vendo aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Olha lá ele. Certo? Então você bateu o olho ali. Não for metálico, tem que trocar. Tá? Não for metálico, tem que trocar. Vou abrir por cima aqui, isso eu mostro pra vocês. É por cima aqui, ó. Você olhou aqui, ó. Levantado hidráulico, você olha aqui nesse vão aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Você olhou ali, aquele cano ali. Não for metálico, você troca. Beleza, senhores? Tá encerrando agora aqui. Tá no alinhamento. Seu veículo está pronto. Se está pronto, se não, você já deu like no vídeo. Não deu like ainda? Se inscreva no canal e dá esse like aí. E assim nós terminamos mais um vídeo do BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Abraço. Não. Combatentes do BDA. Eu fiz o vídeo da SW4Flex e terminei ele como um vídeo comum, mas não um vídeo comum. É um vídeo de um inscrito do canal que veio de sorriso fazer a revisão aqui conosco. 80 quilômetros. Se deslocou de sorriso, fazer a revisão. E como que eu não coloco no vídeo de sabadão? Por isso que no final eu coloquei o M&M do Madruga ali. Não. Não é hora de terminar. É hora de começar as perguntas. Mas antes é que a gente traz esse momento aqui. Limpeza de tanque de Corolla. A gasolina, obviamente. O Flex. O pessoal pergunta, Netão, tanque suja muito, Netão. Gasolina, vamos ver esse veículo aqui. Eu já vi tirando ali. Tá aqui de bagulha preta. Beleza? Olha, um Corolla. Na minha opinião, uma das gerações mais bonitas que tem. Milionário e músico. Arrado na orelha. Ah, dupla chocolatinho do BDA. Olha aí. Tantinho. Beleza, guerreiros? E aqui, ó. Estava sujo. Vamos trocar o filtro, obviamente. E vamos, guerreiros, fazer o seguinte. Olha que legal. essa parte aqui tá com problema. Bomba tá com problema. Certo? Não tá, não tá, não tá legal. É bomba. Aí tem que trocar esses pé filtra, bomba, válvula, não sei o que, boia. Ia dar um, ia ficar caro e ia fazer um remédio. Certo? Vocês acreditam que a DS tem um módulo completo, completo de uma qualidade DS, cara, sensacional. Alandigo, cara, obrigado. Obrigado, obrigado e a DS. Olha só. Não, ele dá um orgulho. O Diogão chorou, cara, quando ele abriu a cara. Não foi, Diogão? Chorei, foi emocionante. Foi emocionante, não foi? O Diogão, ele é fã do DS, fã do Alandigo, né, Diogão? Manda um abraço para o Alandigo aí. Abração aí, Alandigo, tudo de bom para você. Olha só, Diogão. Aí, tá até com a voz embargada, cara, não consegue nem falar. Olha lá, daqui a pouco, eu choro de novo. A caixa tá até cheia de lágrimas. É, guerreiros, aqui é assim, a gente se diverte, ganha bem e se diverte. Olha aí, guerreiros, DS, olha lá, indústria brasileira. Guerreiros, olha só, o modo completo, gente, completinho, com os pré-filtros, com a guarnição, com a boia, com a bomba, com tudo, com a flange, a flange da trincada. Guerreiros, sensacional. Fica mais barato, mais rápido e melhora o serviço para o cliente ao invés de remendar a laxinha de coisinha que tem lá. Nota 10, entendeu? Nota 10. E aí, a gente vai colocar o módulo ali, entendeu? O módulo, tá bom com o combustível, com o boia, com tudo, o módulo, mais limpeza de tanque desse Corolla aqui. Show de bola? Vamos tirar o Corolla? Vamos tirar o Corolla? Vamos tirar o tanque? Assim que o tanque estiver fora, eu mostro para vocês a sujeira dele, e aí a gente parte, corre para o abraço para começar as perguntas. Show de bola? Então é isso aí. Então é nesse vídeo dessa Staff 4 Flex. Que vídeo bom, hein, Guerreiro? Que vídeo toque, cara. Rapaz, o BDA todo vídeo é diferente, né? E até é tudo igual, que é igual nada, tudo é diferente. Todo BDA tem uma novidade, todo. Essa aqui agora, do cano, você viu o cano? Eu sabia que 226.000 não andava aquele cano original. Tinha lá uma adaptação técnica, até bem feita, umas flanges, uma conexão, até bem feita. E agora, vamos, 20 de sabadão, tem que ser surtidão. Essa troca, limpe de tanque, foi a troca do módulo da bomba de combustível desse Corolla aqui. Sensacional, né, Guerreiro? Sensacional! aqui está o tanque do Corolla removido, certo? Ele sai desta maneira. Olha o vazamento que tinha aqui, Guerreiro. Olha o vazamento que tinha aqui da flange, problema na bomba, enfim, olha só, a gente vai resolver de maneira categórica. Eu estou numa felicidade tão grande essa petra. olha lá que beleza, meus amigos. Olha aí, combatente, olha a sujeira lá no fundo do tanque, vocês estão vendo? Olha lá, o tanto de... você tirou o módulo, já está tudo cheio de fatiço preto, né, a isca preta, ele falou, vamos limpar o tanque. Tudo sujo. Eu mandei e mandei para ele, né, tem que limpar o tanque. E eu até sei a sujeira aqui, ó, essa gasolina, vai ficar passando fedor para dentro do carro para uma vara. Eu vou continuar fazendo lá dentro do carro. Parabéns, rapaz. Você viu aí o milionário vendo em quatro dimensões, ó, se troca só essa gasolina aqui, que derramou aqui, ó, vai ficar um incômodo de odor de gasolina, mesmo que trocar só a franja. Então, para a gente resolver, para tirar com a mão, limpeza de tanque, limpeza interna do tanque, módulo de combustível DS, show de bola. Corolla 2013, eu diria, 12, 13. Não existe essa história de limpeza do tanque de combustível. Uma pergunta que irão fazer é, Netão, qual a quilometragem deste Corolla aí? Como vocês estão vendo o painel, 106.600. O famoso 105.000. Muito bem. 106.000 a quilometragem, dele. E aqui, está, uma amostra do combustível que foi tirado. Olha só a sujeira da gasolina. Essa vasilha aqui, comprei hoje. está até com a etiqueta, está com a etiqueta, está com a etiqueta, está com a etiqueta. Antes que o Zé frisinho, mas devia estar suje, isso aí. Comprei hoje, esse copo graduado aqui, hoje. Olha lá, olha a sujeira lá. Olha ali, combatentes, olha lá. Então, usando esse Corolla, olha só, sem falar que eu não sei que combustível é esse aqui, não sei se é álcool, se é gasolina, se está meio a meio. Olha a sujeira, guerreiro. Olha a sujeira, combatentes. Olha lá. Guerreiros, então é o seguinte. Será que a gente vai conseguir mudar para combatentes? Será? O Corolla está aqui na minha frente, de ré, porque de ré aqui no alinhador, só para a gente ver o tanque. Olha aí o protocolo águia, de limpeza de tanque. você bate o olho e vê que foi feito. Módulo da DS instalado com sucesso, é plug and play, perfeição, exatidão de medidas, exatidão de encaixe. Um detalhe importantíssimo, né? Combatentes. Filtro de combustível novo, colocado e claro, abastecido, eu vou confirmar, mas foi abastecido com combustível novo também. Beleza, senhoras e senhores? Então está aí, aquela pergunta, não é tão caro de gasolina, tem que lavar o tanque? Tem. 100 mil quilômetros. Como estava com a flange rachada, será que ela surgiu e entrou pela flange? Por isso que eu digo para vocês, Guilherme, às vezes o seu mecânico fala assim, ó, vamos fazer tal serviço, vamos fazer tal coisa. E aí, ah não, Boris Barnes falou que o tanque não se suja. Não existe essa história de limpeza do tanque de combustível? Não? Boris Barnes, o que é aquilo ali, Boris Barnes? Projeção astral também no tanque? Então a gente fez para o cliente o que a gente fez, a análise do contexto do veículo, falamos, se quiser limpar o tanque, trocar o módulo completo. Ele autorizou, o serviço fica top gun. Ficando nota 10 do serviço. Agora sim, finalizando, rapaz, analisando, bem analisadinha, esse sabadão sustitão, foi um bebê da gasolina, né? Foi. Halux Flex, olha só que novidades vocês aprenderam, ou o cano da Flex, e agora a limpeza de tanque de um Corolla com 100 mil quilômetros, o famoso 100 mil quilômetros. Portanto, eu diria que realmente, dependendo do contexto, da necessidade, como foi o caso aqui, não sei, providenciou limpeza de tanque a cada 100 mil. ou Corolla tem essa instância de rachar muito essa flange ali mesmo, certo? Rachou essa flange? Dependendo da quilometragem do seu veículo, é interessante você mandar fazer uma limpeza de tanque. Tranquilo? Vai essa dica aí, né? Aí o pacote completo, limpeza de tanque, fio de combustível, se no seu caso for só a flange, beleza, se não for o caso, troca o módulo completo ali, da DS. A DS também tem tudo, as peças separadas também. Depende do contexto do seu veículo. Aqui, dado o contexto de sujeira, e boia, e bomba, não sei o que, e modo completo. Toc! Agora nós vamos começar o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão. E o perito migui hoje está na escola fazendo a apresentação no dia das mães. É, dia das mães hoje. Então o pergunte ao mecânico Netão de hoje é ao mecânico Netão, que é o encarregado senhor Luiz. Para nossa alegria! Grande momento! Vai lá! Começando mais um PDA 4x4. O seu canal de Toyota. É verdade. Pessoal já fica falando, não, 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 não. Não, Grande momento! Como disse o senhor Luiz, o encarregado senhor Luiz, vamos começar mais um, pergunte ao mecânico Netão, encarregado senhor Luiz, como eu já falei para vocês, o perito migui está na escola mandando mensagens, de dia das mães, aquelas cartinhas, presentinho, apresentações, música, teatro, enfim, dia das mães, você fez isso também, né? Sensacional! Vocês estão vendo a roupa que eu estou vestido aqui? Hã? Viu lá, está aparecendo esse aqui? Sim. Carvão São Geraldo, meu amigo Geraldo, lá Carvão São Geraldo, Carvão Pão! Eu vou comprar esse W4, só para me encontrar com ele em São Paulo, trazer umas 10 bolsas de carvão, quem cabe na caminhonete? Olha aí! Ele mandou fazer exclusiva! PDA 4x4, é tão sensacional, guerreiros! E aí, eu vou vir e mexo usar ela aqui na oficina, hoje eu falei, ela chegou hoje, eu vou fazer o quê? Eu vou gravar as perguntas, pegamento do neto do Geraldão, está contando de mandar um presente para mim? Você manda, entendeu? Você manda! Falando em presente, rapaz, PDA nota 10, os amigos que eu fiz ao longo desse, do canal aí, aqueles dos inscritos mais agarrados na orelha, estou comprando a caminhonete aí, vão ver, estou vendo outra já, assim que der certo, eu conto o santo, o milagre, conto tudo, primeiro, achando do jeito que eu quero, preta, mas vamos lá, eu vou contar depois, vou contar depois, delongas, mas sem delongas, vamos começar agora, as perguntas da semana, e é, André do Guilherme, Netão, por que essa Railroad, tem um motor tão nova, e baixa de quilometragem? Aí o Dimas Godoy, que não perdeu a piada, falou, por que Nutella? André, eu vou concordar com o Dima em partes, eu também estou achando, essa Railroad do Tubarão, não só ela, como todas as caminhonetes, devido todas as emissões, e tudo o que a gente sabe, dos componentes ambientais, que as emissões precisam ter, entregar potência, com performance, performance com emissões baixas, não utilizar as caminhonetes, não aguenta tanto desacordo, nessa aí, eu não tenho a certeza absoluta, mas tem defeito colocado, foi mexido em turbina, felicidade, foi mexido em felicidade, óleo do lubrificante, fora da especificação, manutenção quase zero, aí o preço chega, e é isso aí, aspirou ar, aspirou terra, pelo ar ali, nessa também, aí estragou turbina, antes de chegar até, até chegar a nós aqui, essa caminhonete passou, maus bocados, beleza? Então esse foi a causa, de ter acontecido isso com ela, beleza? Teoricamente, teoricamente, eu não tenho certeza absoluta, porque eu não estava com a caminhonete, mas teoricamente foi isso. Antônio Ferreira, em 89, eu trabalhei na limpeza da pista, aqui jacarepaguá, o Senna foi muito gente boa, com todos nós, entretanto, lembro que começou a ter problemas, e a galera percebeu, manteve distância daquele momento, afinal, todos nós temos nossos dias, momentos ruins, no caso dele, não ser diferente, né? Exato, gente. Como eu falei, o escrito, sábado passado, falou do Senna, que, ele foi arrogante com eles, o Jonas Cândido falou, cara, um dia ruim, o Antônio Ferreira, um dia ruim, ele era profissionista, e queria ganhar o prêmio do Brasil, queria, porque queria ganhar o prêmio do Brasil, em 89, não ganhou, em 88, não ganhou, em 87, não ganhou, em 90, não ganhou, ganhei em 91, na primeira corrida, naquela, chegada sensacional, vai no YouTube aí, assista, as seis últimas voltas, pelo menos, que é a hora que ele mostra, toda a sua genialidade, ao qual ele termina a corrida, somente com a sexta marcha, o câmbio quebra, e ele consegue, gastar só a sexta marcha, e vem com a sexta marcha, até o final da corrida, basta o tempo, por Patrese, que vim em segundo lugar, com a Williams, e, ter aquela chegada, heróica, epopeica, enfim, portanto, eu não vou defender ninguém, não conheço pessoalmente, mas eu entendo, dias ruins, beleza? Ainda falando do Heaton Senna, procura aí, do YouTube também, ele teve um piloto, se eu não me engano, o outro piloto era Eric Tomás, esse piloto bateu o carro, e desmaiou, e ficou com o pé do acelerador, ficou acelerado, e o cara difícil, não sabia o que fazer, o Senna veio em seguida, viu aquilo, parou o carro dele, um pouco pra frente, veio correndo, foi lá, desligou o carro, senão o motor explodia, incendiar com o piloto dentro, estava incrutente, quando, foi em 94, quando a corrida parou, veio um piloto correndo, ah, o que que esse maluco, esse maluco, correu até o Senna, correu até o lá, o que que esse cara, que eu queria ter parado, ele foi correndo lá, chegou lá, era esse mesmo piloto, se eu não me engano, o nome dele é Eric Tomás, e ele foi lá, tentar salvar o Senna, e depois acharam, a entrevista dele, quem falou, em 92, se eu não me engano, o Senna salvou a minha vida, em 94, fui tentar salvar a vida dele, retribuir, e não consegui, quando eu cheguei, era tarde demais, então, esses capítulos, da vida do Ayrton Senna, que se transformam ele, no maior piloto, de todos os tempos, não é a Rede Globo, não é o Galvão Bueno, não é nada disso gente, isso tudo ele fez, sem Globo, sem ninguém, e tem coisas que eu estou contando aqui, que você também não sabia, então, é por isso, que ele é o cara, beleza? Chico Bigode, Conde Netão e Combatentes, possui esse aplicativo, no meu celular, já faz algum tempo, e já consegui ajudar, muitas pessoas, que estavam colocando óleo errado, em um carro, aplicativo top, aí ó, chapa boa, baixou o aplicativo, Oi Drive, do Rogério Serraglio, nosso representante, Repsol, que se fornece óleo, ele viu essa, essa necessidade de mercado, e criou esse aplicativo aí, é bem barato, o aplicativo é pago, tá? Ou seja, não vai ter aquele monte, propaganda irritante, em aplicativo gratuito, que acaba não sendo gratuito, e aí você vai ter um acesso, muito interessante, quem não tiver, conseguindo, se eu não me engano, o Renato Michelino, falou que ele não está conseguindo, eu vou colocar o link do aplicativo, vou ver se é possível, eu coloco o link do aplicativo, aí na descrição desse vídeo, beleza? Aí você acessa lá, show de bola? Edson Ferreira, mas esse motor não foi retificado, o dono comprou esse motor, para ser usado, eu não entendi, Edson, eu não entendi, porque você não entendeu, eu até mostro o motor, para ser o que ele comprou, esses motores, senhoras e senhores, hoje em dia, e não só de gabinete, carga gasolina, esses três cilindros, tudo é descartável, o teu problema, não adianta fazer, que você vai se incomodar, não é a questão de montagem, mal feita, é a questão de medida, é a questão de precisão, é a questão de dutos, que enturtaram, é a questão de bloco, que empenam, é a questão de rachaduras, indetectáveis, em lugares inacessíveis, então não compensa fazer, e aí o que eu fiz, eu liguei na Ford, ou melhor, na Chevrolet, e na Toyota, e olha só, o motor parcial, da Hilux, está, 31 mil, sem cabeçote, e o da Ranger, por aqui me pareça, eu vou ver essa informação, é 23 mil com cabeçote, eu vou, essa informação aqui, eu não vou confirmar ela certo, sábado que vem, eu vou comprar essas duas informações, que me mandaram aqui, como parcial, eu quero ver se de que vem parcial, 23 mil da Ranger, e da Hilux, 31 mil reais, 31 mil reais, beleza, guerreiro, combatente, combatente, então, com esses valores aqui, compensa você trocar, inclusive, nem comprar usado, mas no caso da Hilux, aí, como é só sem cabeçote, 31 mil, aí, você compra com 31, você compra com motor usado completo, agora da Ranger, 23 mil, se for com cabeçote, não tem nem que pensar duas vezes, em fazer um motor desse, não tem que fazer, tem que trocar, e logo vocês vão ver um inscrito nosso, com problema de ter feito esse motor, gente, não é questão da montagem, é questão que, esses motores, não aceitam a retícula mais, não aceitam, eu vou falar para vocês, né pai, na época da sua época, vendia aqueles, kit dos motores, kit para motor, para MWM, você já fez kit, já fez meia só no motor, pai, no caminhão, ou só completo? só fazia meia só no motor, só fazia meia só no motor, é bomba, bico, turbina, tudo, como é que era? fazia tudo, turbina, bomba e bico, e trocava todo o sistema, dentro da ilha, então, anel, bronzinamento, bomba d'água, bomba de óleo, tudo? se precisasse dar qualquer punida, no cabeçote, é, na camisa d'água, se não, e geralmente eu colocava, quantos quilômetros, o motor do caminhão roda, pai, naquele tempo, acho que só eu, eu acho que eu fiz, eu não me lembro mais, mas vou aí aumentar, mas eu tive mais de 200 mil quilômetros, eu? 200 mil só, pai? eu dirigi no 200 e vou, pai, 300 quilômetros, mais que isso, eu não lembro mais, eu não lembro mais, mas de 300 mil, porque 200 mil quilômetros, o caminhão net, está maciando, né, e o caminhão, e o caminhão, e a água, e lama, e tudo, pesado, ou seja, severo, severo, mas eu não lembro mais, mas o rodável, era muito rodável, sou de rodável, bastante quilômetros, então os outros motores, faziam menos do que isso ainda? pô, tem deles que faziam muito menos, eu trocava anéis em motor de Mercedes, que em verdade, a gente chegava a trocar com ele, então combatentes, vamos dizer o seguinte, eu vou ver esses preços certinhos, dessas, hoje, de motor parcial, na agência, na autorizada, e sabe que vem, eu falo para vocês, tranquilo? Ou quem sabe, eu faça um vídeo, um vídeo, desses preços aí, falando em preço, gente, o vídeo do próximo sábado, vai ser top demais, é uma Ford Ranger, que estou com pastilha, e o inscrito nosso aqui, trouxe a pastilha motocraft, e é diferente, eu fui na agência, relevantei a informação, vocês vão ver a diferença, de peça genuína, e peça original, linha de reposição, vocês vão ver, linha genuína, e peça de reposição, e mais, uma breve apresentação, da F-150, próximo sábado, um vídeo de Ford Ranger, e rangistas, preparem o coração, e o vídeo está sensacional, com preço, com tudo, Eduardo da Hilux, comprei um Hilux, comprei um SRX 2018, com 192.000 km, o antigo dono usava óleo 15W40, mineral de caminhão, óleo de chaco ursa, será que mude para o original, ou se eu usando isso? Eu respondi para ele logo, falei assim, mude com urgência, o pai do Superman, você usava 15W40, ou 40W40, você lembra? Aquele urso, você lembra? É, urso, no princípio, ele estava novo o motor, eu usava 30W, aí depois, na segunda troca, depois eu começava a usar, só os 40W, 40W, e você vai usar o 15W40, ou não? Não, 15W, olha o macete do meu pai aqui, ele usava o 30W com o motor novo, e o 40W com o motor para quilometragem, estamos falando de um motor, de 1113, Mercedes, Mercedes, 82W, né pai, caminhão? Então o que acontece? É outra realidade, Gui, o 15W40 é óleo para caminhão, e é óleo arcaico, mineral, não tem nenhum aditivo para sua caminhonete, não, não, não para de usar agora, e se eu fosse você Eduardo Arrelux, eu falaria o seguinte, eu falaria umas 3 trocas, de 1000 km, para expelir, todo o vestígio desse óleo do seu motor, senão você vai fundir, existem dutos, dentro do seu motor, que esse óleo, não consegue lubrificar de maneira, profeciente, eficaz, eficiente, tem lugares que vai ter, uma deficiência na lubrificação, aí funde, aí bate o motor, então, troque urgentemente, e se eu fosse você faria isso, e após a próxima troca, troque com 5 mil, e comece a usar Bardal, beleza? Que Bardal, Betão? Esse aqui, esse aqui é o segundo sucesso, qualquer caminhonete, Max S10 do Tank, vai dar o B12 Prêmio no motor, cara, essa receita aqui, na minha, na Estava 4, se Deus quiser, comprar ela esse, daqui para o final do mês, vou fazer uma revisão, pós compra, vocês vão acompanhar, vou narrar, como que eu comprei, vamos gravar vídeo lá na loja, enfim, vai ter um conteúdo top, de como comprar caminhonete, a distância, e aí vai ter uma revisão, pós compra dela, e vocês vão ver, eu utilizando, vestida camisa, show de bola? Gilmar Senzaki, Nessão, aqui no Japão, não existe troca de óleo de motor, para mais de 5 mil quilômetros, pode ser sintético, 5 mil, vai embora, guerreiros, olha aqui, Gilmar Senzaki, lá do Japão, BDA de uma, lá do Japão, pai, Norte Assum não, né? BDA transatlântico, olha aí pai, lá do Japão, do outro lado do mundo, é, aqui já já ele está em barco, aí o que acontece, é, olha aí, no Japão, um país que tem estrutura, que tem asfalto, que tem carros, muito melhores que os nossos, não, hoje em dia está equivalente, Está equivalente, mas enfim, o país tem uma estrutura melhor, como um todo, olha, está 5 mil quilômetros, eu particularmente, acho muito, 10 mil quilômetros, para onde veio isso? Nas revisões de concessionárias, de 10 mil, que antes era de 5 mil, eu, quando na Toyota era de 5 mil, e ficou de 10 mil e 10, e aí, os olhos lá 10 mil quilômetros, eu acho muito, eu na minha, que é melhor que vocês vão acompanhar, eu vou trocar com 10, com 3, com 4, vocês vão ver, quando eu comprar ela, Hermes Linac, Netão, me socorre por favor amigo, minha range 2.2, se ferveu a sempre, feito retífico, em junho e vídeo, motor voltou igual, era a força, mas estava voltando óleo em algumas partes, o mecânico garantiu que usou silicone em MWM, e que a maioria das peças do motor, não usa juros em silicone, o que pode ter causado esse vazamento, serviço mal feito, ou qualidade do produto, do vedante, vocês topam, ou enfrentar e fazer essa correção, e quanto tempo de serviço, hoje são o José dos Campos, Hermes, cara, a gente não pega serviço em andamento, tá cara, a gente não pega, a gente não pega, não tem correção a ser feita, como eu iniciei, esse pegão de mecânico Netão aqui, eu diria que o problema aí, está naquilo que eu acabei de falar, trincas de perceptíveis, empendos, entendeu, eu não sei quanto você gastou, mas eu tenho certeza, que você gastou por volta de 20 mil, na concessionária aqui em Sinop, que é muito mais caro, do que onde você está, o motor desse está com 23, se eu fosse gostei, eu teria comprado um motor novo, mais barato, mais rápido, mais garantido, está vendo, porque que não se deve fazer, esses motores modernos, eu sou mecânico, muito macho que faça, beleza, faça, com peça original, agora se você for pegar, essas peças importadas aí, aí que eu não faço o mesmo, esse motor, eu não sei se tem peça de qualidade, bom, se bem que agora, ele pode ter se lançado, que é de qualidade, tem que ser Mali, KS, entendeu, o original, como eu contei para vocês, tinha um, tem um goiás do nosso, do nosso amigo aqui, da oficina, quando é amigo, a gente trabalha com a Arrobaix, já expliquei isso, e ele está com o grande cabeçote, o famoso A111, o grande cabeçote, jogando arma fora, foi feito uma vez, um serviço, uma vez há três anos, aí repetiu o defeito, aí nós fizemos um, um orçamento para ele, de trocar o cabeçote, um cabeçote novo, junta, serviços, tal, tal, óleo, tal, tal, ficou sete mil reais, vai ficar com o motor, velho, ligamos na agência, um motor novo, lá na Volkswagen, dez mil reais, três mil a menos, três mil a mais, para você ficar com o carro, resolvido, pronto, trocamos o motor, o motor vai estar ali, já mostrei o carro aqui, tudo, no vídeo, tem gente, hoje em dia, se as fábricas, tomarem uma consciência, e o motor, na audiência, tiver trinta, quarenta mil, troca o motor, não se, estou falando de motor, de caminhonete, não se, faça isso, eu não vou, hoje em motor, a maioria das peças, principalmente de montagem, do bloco, é tudo no silicone mesmo, o cara está certo, ele com certeza deve ter usado, o silicone da BMW, não duvido, eu diria que o problema, é o motor mesmo, não estou vendo o motor, Ernest, não estou vendo, eu não sou paranormal, eu não vou falar, que eu não sou problema, nem do mecânico, nem da montagem, nem da peça, eu digo pela experiência, que eu digo com esses motores aqui, de montar motor moderno, é complicado, mas se o motor, não aceita mais retípica, é, todo motor moderno, não aceita mais retípica, entendeu, e, e outra, super aquecimento, ferviu a seco, é o, é o pior, que pode acontecer no motor, e o empena tudo, o empena tudo, ah, não, eu sou muito macho, eu dou passe aqui, dou passe ali, boto duas juntas, se é muito macho, aí fica assim, vai depois, não presta, não presta, eu não aconselho mais, não aconselho mais, tem que trocar, olha aí, o pessoal, vamos ver um motor de Nissan aqui, na rua aí, 3 mil quilômetros, estourou o motor, e agora, coitado mecânico, coitado mecânico, coitado mecânico, que você devia aprender a prestear, John Stegman, netão, com sua experiência e prática, que vale mais, do que muito diploma de engenharia, na troca do óleo de câmbio, é melhor fazer a diálise, fazer o fluxo, ou usar a máquina própria, na troca do óleo de câmbio automático, John Stegman, parabéns, cara, o fluxo de câmbio automático, você faz com o próprio óleo de câmbio automático, tem que fazer, que há diálise, há diálise, não deixa de ser um fluxo, que você coloca o óleo ali, ele vai passando, joga fora, e você coloca o óleo limpo, ele vai limpando, o óleo limpo, tem o uso antigo detergente, então ele vai limpando, por isso que eu sempre falo, mesmo que quando chega a ficar limpo, a gente passa mais 3 litros de óleo novo, para fazer um fluxo, entre aspas, a máquina de óleo de câmbio, gente, eu já falei para vocês, eu não vejo necessidade alguma, aquilo é para seco, aquela máquina não tem função dinâmica nenhuma na troca, nem uma, ela não faz nada, para tirar o óleo do veículo, você tem que dar partida, igual a gente faz aqui, aí ela tem um reservatório, que ela retém o óleo queimado, a gente faz na vasilha, e depois ela tem um outro reservatório, que joga o óleo para dentro, com a bombinha, a gente faz aqui, só que a nossa bomba é manual, só o nosso manual raiz, é na minha opinião, posso mudar de opinião, não estou falando nada, não critico quem usa a máquina, use, seja feliz, mas na minha opinião, a máquina é totalmente dispensável, principalmente a máquina net, a não ser que tenha um ou outro caso específico, de um veículo que não tenha, como abastecer com a bomba, e você precisa colocar a máquina, ali numa flanja, em algum lugar assim, tirando isso, noventa, na hora dos veículos, você faz manualmente, e na minha opinião, é o melhor, pelo controle que você tem, visual ali, do nível de tudo, você tem que confiar na máquina, se a máquina tiver a ferida, perder o ferimento, por não mandar a letragemina correta, entendeu, eu sei de vários problemas, de troca com máquina, que ficou no nível baixo, ou com excesso, já sei de vários, portanto, eu não vejo, sem falar que é uma empresa absurda, é coisa de, cara, não tem explicação, Matheus Saraiva, fala Netão, por gentileza, me tiro uma dúvida, é verdade que o motor a diesel, em funcionamento, só que parado, o consumo de combustível, é quase nulo, abraço Netão, gosta demais do seu canal, sempre assistindo todos os vídeos, agarrado na orelha, aí o Taylor também tem, essa mesma dúvida, Taylor Oliveira, pai, fala, você vai responder essa pai, um motor a diesel, você caminhou muito tempo, quando ele está na letra, qual que é o consumo dele, é igual, relativo, menos ou mais, como é que é? é menos, mas não é quase nulo, não é, isso é comércio, é comércio, ele está funcionando, todas as bocas ali, todas as bocas, então ele não é quase nulo, ele, gaca também, claro, como, o motor está lá parado, só funcionando, não tem aquela exigência, de enxergar março, vai gerar mais potência, não é isso? é, não está acelerando nada, ele está só, e é até ruim, porque, o motor funcionando, não está lenta, costuma virar anéis, e rodar a bronzinha, o caminhão de carreta, ele está na lenta, acelerado, não tem pressão de unificação, então, ô Matheus, cara, eu desconheço isso, entendeu, qualquer motor funcionando na lenta, vai consumir, é quase nulo, não é quase nulo, é baixíssimo, não quase nulo, é baixíssimo, e motor de caminhão, os motoristas de caminhão do canal, aí, podem confirmar, aí, quando eu estava no posto, eu lembro disso aí, o motorista falou, não, deixa na lenta não, acelera aí, senão vai rodar a bronzinha, eu lembro o cara falando isso, eu lembro disso, um voo urbão, NH, aqui, essa faixa preta, você lembro o cara falando isso, então, contra isso, que eu comento, por que, Guilherme, motor de caminhão, combatente, o motor de carreta, é 30, 40 litros de óleo, então, é óleo, tem que ter pressão, aí, você vê, e ele na lenta, ele não joga óleo para cima, não joga óleo para cima, não joga óleo para nada, fica, é, fica lá, só chupando, não é, tá, mas você falou que tem que aquecer antes, tem que aquecer antes, tem, mas você acelera mais, acelera um pouquinho, ou para você saber que o óleo de Fórmula 1, o caso de Fórmula 1, é quase uma hora para dar partida no botão, uma hora para a gente botar o Fórmula 1, você tem que fazer o que, você pega o óleo lubrificante, aquece ele, na temperatura média ali, depois que tiver aquecido aquele óleo, você injeta ele com o motor desligado, com uma bomba, quando essa bomba encher todo o óleo, vão estar lá no retorno, e você for no computador e vê que está ok, aí você dá partida, uma hora para dar partida no carro, aí você vê um Fórmula 1 com tudo aquilo, tem que aquecer o óleo antes de dar partida, mas o Boris Boris falou que não precisa aquecer o motor para sair, que se tornou desnecessário, ligar o carro de manhã para aquecer o motor, Mauro Franco, como ex-militar, eu presto continência respeitosa para a experiência, não é aprendido em livros, é resultado de suor e perseverança, Mauro Franco, esse é o momento poético, porque eu falei ali, que a gente olhou para o motor, eu falei, na experiência, falei, o motor tem algo errado, tem algo errado, e aí guerreiros, a instalação do motor, vocês viram como é que ficou, chique, show, nota 10, aí o motor está cheio de problema, cheio de problema colocado, foi mexido antes, e parte elétrica, chicote, tal, o cliente não quis mexer, mas isso aí é outro departamento, que existem, um serviço, uma coisa puxa a outra, agora a nossa parte com a nossa vez, e aí a gente olhou, bateu o olho e falou, abriu, você viu lá quantos P.O. ia estar nesse motor, aí ia falar assim, ah, por que você não arrumou? Aí se você arrumar, ah, mas você está me queimando, pô, decide o que você quer, meu jovem, Nelson Ribeiro, boa tarde, então, tem que limpar o tanque, antes de começar, a usar o aditivo, ou diz, às vezes de ir da Ipiranga, ou da Shell, seria o suficiente, só que vem do aditivo, sim, obrigatoriamente, empal o tanque, eu respondi para ele, guerreiros, vamos lá, esse produto aqui, ele cumpre realmente, o que promete, aí alguns veículos, o cara fala, ah, comecei a usar aditivo, estragou minha bomba, estourou meu pico, coisa do tipo, não, já falei para vocês, o uso de aditivo, revelar defeito, e não causar defeito, um produto como esse, ótimo como é, você tem que limpar o tanque, obrigatoriamente, tem que limpar o tanque, limpa o tanque, troca todos os filtros, limpa as tubulações, descarta o combustível velho, que dá no tanque, e aí sim, abasteça, óleo novo, com o aditivo, beleza? Rosane, doces e salgados, eu conheço essa caminhonete, fui com ela no meu casamento em 2001, olha que sensacional, aquela devitora azul, foi um carro matrimonial, da Rosane, meus parabéns, senhor de bola, o BDA, é da família brasileira, da família brasileira, sigo nele Andrinho, já tem uma dúvida, tem um Corolla 2013, 2.0, troca o óleo sempre com o KM certo, ele está com 240 mil, está parede em perfeito, mas será que tu precisa abrir ele, para alguma manutenção com o KM? Bela pergunta, já está selecionada para o próximo sabadão, olha só, gente, no Corolla, como dizia meu pai antigamente, ele falava assim, se não quebrou, não troca, lembra pai? se não é possível fazer o seu carro, cara, se eu acessei, deve ter feito, você não precisa abrir motor, tá, se você quiser fazer o que? Uma calibragem de bico, se for o original, os bicos, troca os bicos, troca, está tudo bom, troca, não faz mal, não é caro também, olha os bicos, vela, cabo de vela, poupinas, água do ordeador, óleo do câmbio automático, e uma tensa quilometragem, e claro, um aditivo, cadê o aditivo, como é que não está aqui, ou o Bardal curso? Não, aqui ó, eu boto esse aqui ó, um condicionador de metais da Bardal, pronto, sensacional, é o que você precisa, um motor 4km, gente, troca o óleo com 5.000km, permanece usando o óleo dele, que é o 1030, ou o 130, né, e coloca um aditivo, no motor, vai, que é uma beleza, vocês vão ver, ah, vocês viram, vão ver, vão ver, viram esse vídeo, um Corolla aqui, no 100.000km, limpa no tanque, limpe o tanque, esse vídeo, ele para o tanque do seu veículo, e conforme for, troca aquele módulo de combustível ali também, põe da DS, nota 10, né, e aí você adota, aí você adota esse, esse aditivo aqui, esse aditivo aqui para o tanque do combustível, sensacional, produto guardal, gente, é o melhor opção de aditivo, cara, empresa séria, empresa séria do mercado, tem a empresa séria? esse aqui também pode usar em motora gasolina, mas, é para o motor diesel, e esse aqui no tanque do diesel, beleza, guerreiros? Então, Sidney, cara, seu carro está perfeito, faça isso, entendeu? Faça isso, e mantenha o rigor na alunutenção, gente, eu já falei para vocês, eu entendo que o nosso veículo, nosso caminhonete, nosso carro, é a extensão do nosso corpo, então, tem que manter das melhores condições possíveis, o meu pai, por exemplo, foi a ferramenta que ele sustentou a família, a alunutenção em dias, eu lembro, limpeza, eu pedia domingos, limpando aquela cabine, eu fiquei com a raiva daqui, para aquela cabine, eu tenho uma carro, você sempre em casa, não, não conta, não tinha esquecido disso, rapaz, eu não quero lembrar disso, passava o domingo, de redes, limpando por dentro, lavando, tirando folga de cubo, trocando filtro, é, nossa, o que ele falou que ele passou o sabão no tanque, para tirar o vazamento, ela estava no marco, né, furou o tanque, você lembra aquela? É, eu lembro, fiz muito isso, é, é sabão do Lepox, sabão, o Lepox não pega, o Lepox não pega, o tanque, se o jorri, é, 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 nós fizemos de uma vez, Takashi Matimoto, boa tarde então, para trocar os calços de feixe de mola, que é necessário desmontar o feixe, o mecântico é desmontar, aí o Taylor Oliveira respondeu para ele, mandou um link, que ele tem um vídeo aqui no canal, já ensinando um tutorial de como trocar o feixe de mola, os calços de feixe de mola, não precisa desmontar não, e ele mandou, é um vídeo de uma Ranger ainda, aqui ó, nesse vídeo aqui ó, para ver esse vídeo aí, para ver o outro vídeo aí, nesse, é lá, naquele vídeo lá do, valeu, é esse aí, nesse vídeo aí, tem lá, então não precisa, ensino a fazer lá um tutorial de trocar calços de mola, aí, Takashi e todos os guerreiros, todos os combatentes do BDA 4x4, quando você tiver alguma dúvida, vai lá naquela lupa lá, a lupa não tem no celular, só tem no desktop, vai lá naquela lupa, escreve a dúvida que você tem, como trocar calços de mola, como tal coisa, ou escreve a palavra-chave, calços de mola, beijo, vela aqui de ignição, aditivo do tanque, freio, como trocar, entendeu, faz a palavra-chave, vai ter vários vídeos aí, nós temos 900, e lá vai varada de vídeo, 990 vídeos, só da linha canônica, live, tem 140 lives quase, vídeos especiais, como as, 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 caravana não, como é que é, a expedição, as expedições, os, 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 os filosofando, eles, os filosofando, Então, de vídeo nós temos 1.700 vídeos nesse canal É impossível você não ter resposta para a sua dúvida aqui, beleza? E para encerrar mais um vídeo de mercantiletão Ele apareceu o tradumido WWilliam987 Ele falou assim, ó Na minha opinião, nem combatente, nem guerreiro Eu não sou melancia e tenho dito Ele tá bravo WWilliam987 tá meio amargurado Fui uma melancia, W87 Fui uma melancia Eu Ele não disse nenhum elemento Mas eu deduzo, posso estar errada A minha percepção deste comentário É que ele tá, como todos nós Decepcionados com a Força Aérea Com o Exército, as Forças Armadas Brasileiras, né? Nossa, que decepção Que decepção É impressionante Aí, WWilliam Quando a gente fala guerreiro e combatente É combatente pra gente ficar mais exclusivo Pra ter um jargão só nosso Um gordão só nosso Eu digo o seguinte, cara Todos nós somos combatentes Todos nós Essa vida que a gente leva Essa vida Embaixo da graça de Deus A gente tá falando de manhã, né, pai? Quem tá falando sobre ser difícil, pai? Você viver sem Jesus É isso, pai? É É difícil viver sem Jesus Não A gente tenta fazer o melhor, nós As pessoas estão se criticando Falando mal da gente Falando absurdos Mentindo Então, isso E você tentar manter o seu padrão moral Bancar os seus valores Em 89 Quando o Ayrton Senna perdeu aquele título Lá por causa de um absurdo Que ele saiu na chicane Na área de escape Ou ele passou pela área de escape E foi desclassificado por causa disso Pelo amor de Deus, gente A área de escape tá lá pra isso Aí o Ron Dennis Chefe da McLaren Chefe da equipe da McLaren Na época Aí o Ayrton Senna falou Não, eu vou parar de correr Não, não dá não Muita politicagem Não tem esportividade Aí o Ron Dennis falou pra ele Uma frase interessante Que serve pra nós Ele falou assim Você fala tanto de valores elevados Você fala tanto de correção De moral Aí quando as forças das trevas Se levantam contra você Você quer desistir? Ué? Não seria a hora agora Que você provar Que acredita nos seus valores? Aí ele Fiu, rapaz A hora é agora Aí ele foi lá E ganhou a última corrida Em Adelaide Certo? Naquele campeonato ali Tava pau a pau Com o Alan Brost Ele tinha que ganhar O grande prêmio de Suzuka E ganhar o grande prêmio de Adelaide Seria campeão Ele ganhou de Suzuka Mas foi desclassificado Portanto o Alan Brost foi campeão Mas ainda assim Ele foi e ganhou de Adelaide Lá na Austrália Fechando aquela temporada de 89 Então O W Eu pergunto Cara A gente tinha uma fé em pessoas A gente só se decepciona Quando tem fé em pessoas Quando você tem fé em Jesus Você nunca se decepciona A Bíblia fala Quem crê no Senhor Jesus Jamais será envergonhado Nem decepcionado E nem amargurado Então os nossos combatentes Não faço referência Tudo bem que temos O nosso uso militar aqui Mas quando eu faço uso militar Eu falo dos Dos nobres soldados Japoneses Israelenses É isso aí Esse aí é o que? É o do samurai O harakiri é um dos rituais mais repilantes Conhecido na cultura Basicamente de uma cerimônia feita Para o suicídio guerreiro Em prol da restrição De sua honra Com participação de várias pessoas Olha só É o harakiri mesmo E o seppuku Não é a mesma coisa Aqui ó Conhecido como harakiri No ocidente Lá é a mesma coisa Então é só sinônimo Então os nobres guerreiros japoneses Não sei se hoje em dia está assim Mas tem o harakiri Quando ele se desonrado Ele se matava Ou um samurai Quando não cumpriu a sua missão Ele virava um honin Renegado E naquele filme Os sete magníficos Que virou no ocidente Sete homens e um destino Que tem um de 60 E um de 2018 2018 é fantástico Assista É a parte que morre Um dos sete magníficos lá E ele fala aqui Nós somos gigantes Colocados na terra Para lutar contra o mal Nós somos gigantes Colocados na terra Para livrá-la do mal E proteger tudo que é bom Então o W97 Cara a gente é gigante Colocado na terra Para lutar contra o mal Então o filme lá Lá de década de 60 50 do Japão Os sete magníficos Conta o senhor De sete samurais Que vão defender O vilarejo lá De uns opressores Nos Estados Unidos É de faroeste E aí tem um O de 2018 Se não me engano No ano É com o Daniel Com o Senhor das Estrelas Como é que é o nome dele Cris Evas não Como é que é o nome daquele ator Nossa Ator Senhor das Estrelas Como é o nome dele Cris Pratt Tem o rei do crime Que é o Vicente de Onofrio Tem vários atores Renome em Hollywood Filme muito bom também E no filme de 60 Que eu assisti Tem aquele Will Brenner Aquele careca Will Brian Will Brenner É Will Brenner O cara é cão O cara é cão Quando eles vão ser Contratados pelo pessoal Do Vida Livre lá No de 60 Tem essa frase O do japonês Eu não assisti E no de 2018 No moderno Tem também O pessoal vai contratar E fala assim Olha O baralho de laranja Pega tudo Tem confiança E dá assim No de 60 Fala pro Daniel Washington E no de Não No de 60 Fala pro personagem Do Will Brenner E no moderno Fala pro personagem Do Daniel Washington Ó Isso aqui é tudo Que nós temos Aí os dois Respondem assim Eu já recebi Muito pelo meu trabalho Nunca recebi Tudo Os dois Fala essa frase Sensacional Já recebi muito Pelo meu trabalho Mas nunca tudo Então Quando a gente fala Combatente É referência A nossa condição De lutadores Nessa vida aqui Com honra Com determinação Beleza Dabrilha E ó O exército brasileiro Que se lasca pra lá Tô nem mais aí O meu negócio agora Com o exército israelense Com o japonês Pronto Até pai O exército israelense Porque protege Israel E nós temos que orar Pela paz Israel Todo cristão Ora pela paz Israel Né não pai Vou zetê Lembra aquela Vem se a gente assistiu Daquela vingança Do israel Contra o atentado De Na zona impede De 72 Ele mandou matar Todos os terroristas Quem assistiu Essa série Tem até um vídeo Né Um filme Do Steven Spiegel A gente foi chamado Munique Então pediu Munique em 72 Teve aquele Atentado terrorista Na Delegação de Israel O Mossad Mandou matar Todos Todos Até os cachorros Não sobrou um No México Israel Pouco de Deus Beleza? Beleza William Cara Bora lá Deixa uma melancia Bem docinha Aí cara E ninguém Queira melancia não Mas nós é Como bater Desgarrado na orelha Né não pai Positivo É para te dar uma engajada No Vamos lá Então tá bom E assim Nós encerramos Mais um pergunte Pecando Netão Engarregado Tchau Luiz Ah Combatentes Família Nosso maior patrimônio Amanhã É o dia Da maior Combatente De nossas vidas As mães Portanto Vai lá Abraça sua mãe Abraça sua esposa Lá em casa Tem uma guerra Que eu falo É dia das mães Então o presente É com vocês Com os três gurias Agora tem três Grandes trabalham Se virem Para comprar Eu vou fazer Ela me pediu Para fazer O almoço Ela me pediu Fazer moqueca de peixe Ô Dimas E a moqueca É boa Dimas Eu vou fazer Então Eu vou fazer O almoço Com mim Moqueca de pintado É boa pai Boa Excelente Aqui uma foca Para comer peixe Come o peixe Vai ser uma foca Para comer peixe Fazer Mita uma foca Aí pai É É açaí O bem É açaí Então amanhã Faz uma presença Leva para passear Não tem noções Então faça o almoço Não né Eu não posso Pode Vai lá Um macarrão E um frango ao molho Você faz Aí que você consegue Beleza E são as grandes guerreiras Do nosso lar Soa de bola Grandes combatentes As grandes combatentes Vai demorar E amanhã 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 Esse vídeo Vai para sábado Para o ar Por isso que eu falo Amanhã Esse vídeo Vai para sábado É domingo Segundo domingo De maio Então Eu falo amanhã Porque esse vídeo Vai ao ar Nós estamos gravando Hoje na quinta Mas ele vai ao ar No sábado Entendeu Se eu não gravar Hoje Não dá tempo De editar Até sábado Eu acho que eu tenho que passar Ele está na quarta-feira Enfim Isso aqui é Os batidores Dos batidores BDA 4x4 Vamos lá Você é rapaz Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E Aquele abraço Olha rapaz Ele sabe fazer Sete em mim Manha lá Olha 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 a destreza Olha só como É a concentração Olha como Ele confere Onde vai Olha É muita categoria Olha aí Cabamaxa Sorri rapaz Sorri rapaz Não tem que fazer nada Mal feito aí não Sorri agora Sorri agora Isso aí Sorri agora Sorri agora Irla Bébara Sorri agora Sorri agora Sorri agora Sorri agora Fui Bébara Bébara Senti Bébara Fui Bébara Transcrição e Legendas Pedro Negri